Sim, repito, celebramos hoje nesse plenário os 10 anos da Lei de Cota nas Universidades Públicas e Institutos Federais, que foi sancionada no dia 29 de agosto de 2012 pela presidenta Dilma Rousseff. Eu tenho a ousadia de pedir uma salva de palmas à minha querida amiga, que eu tive a honra de daquela tribuna defendê-la pelo massacre cometido com o impeachment.